Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao DigaJoy! Hoje eu vou trazer aqui no vídeo acabados que com certeza eu compraria novamente. Enfim, vamos pro vídeo então dos acabados que com certeza eu compraria de novo, que eu comprei inclusive. Mas antes eu vou interromper esse vídeo rapidinho, assim, só pra você não se esquecer, porque se você acaba, minha amiga, fechando o vídeo, esquece de se inscrever, dá o seu like também, assim você me ajuda muito. Eu te ajudo com dicas bacanas e você me ajuda se inscrevendo. É de graça e você me ajuda muito. Agora que você me encontrou, não me perde de vista mais não. Já se inscreve, já dá o seu like, que eu vou trazer várias dicas bacanas aqui, conteúdos bacanas pra vocês, tá? Agora sim, bora pro vídeo então. Vou mostrar aqui pra vocês os mais antiguinhos, os mais recentes, que os recentes eu comprei até de novo. Os antiguinhos também, tá? Vamos lá. Produtos que valem cada centavo, gente, que já acabou e com toda certeza compraria de novo e que vale muito a pena, minha amiga, você comprar. São os produtos da Creamy. Esses ácidos aqui, gente, são ácidos. Até eles estão sujinhos e tudo. Mas enfim, minha amiga, são os Creamy. Ácidos da Creamy. Esse aqui é o ácido glicólico com niacinamida, nesse azulzinho. Ele é ótimo pra fazer uma esfoliação. Ele troca a sua pele, sabe? Ele dá aquela esfoliação mesmo, como se fosse um pilenzinho. Ele é muito bom. Esse aqui é maravilhoso pra quem tem pele oleosa e acneica, tá? O ácido mandélico com alfa-arbotin. Ele, além de ajudar na textura irregular, nas cores, né? Se tiver com manchinhas, ele também ajuda. Pra quem tem acne e pele oleosa. Ele é ótimo também. E esse aqui é pra quem tem manchas na pele, que é o ácido tranexâmico, mais o glicólico, mais a niacinamida, mais alfa-arbotin. Ele é bom pra quem tem a pele mais... manchada, sabe? Com melasma, tudo. E com textura também. Ele ajuda muito. Gente, os produtos da Creamy é sensacional. Tanto o Creamy quanto o Principe. Que eu também vou falar da Principe ali. São produtos que, cara, custa ali em torno de... Creamy custa em torno de 70, 80 reais esses ácidos. A Principe já custa mais barato, mais em conta. Só que, gente, são produtos muito, muito bons. Que valem muito a pena, tá? São produtos que valem muito a pena e são seguros, tá? Tá diferente, como eu sempre falo aqui da... Como eu sempre falo aqui do Suave Seed, da Tritinoína, que já é um medicamento, que já tem que tomar um cuidado. Já é um pouquinho perigoso. Esses ácidos aqui, eles não são assim, tá? Eles são ácidos seguros que você pode utilizar e que fazem toda a diferença na pele. Pra quem quer ter uma pele mais lisinha, mais bonitinha, vale super a pena, tá? Mas o que que vale a pena, gente? Principe, cara. Principe, gente, vocês não tem noção. Principe tá no meu coração. Acabou o Niacinamida Mais Inco, que eu já tinha falado aqui pra vocês. Eu já fiz resenha. Vou ver se eu deixo o link aqui abaixo. E também vou deixar no final do vídeo, tá? Falando da Principe, da Niacinamida Mais Inco. Ela simplesmente limpou a minha pele, né? 30ml custa aí em torno de R$55, né? Você consegue ainda... Eu comprei na Shopee. Eles têm a loja oficial dentro da Shopee. Eles também têm a loja deles, Principe.com.br. Mas também tem dentro da Shopee a loja oficial, né? E o bom da Shopee é que você consegue cupom de desconto, entendeu? Então, por isso que eu comprei dentro da Shopee e ainda consegui desconto. Então, assim... A Niacinamida Mais Inco, gente. Vocês não tem noção como que deixou minha pele muito mais lisinha. Eu tinha acne. Igual eu falei aí. Eu cheguei a falar nesse vídeo. Eu tinha acne aqui, assim, na bochecha. Porque eu achava que era hormonal e que não tinha solução. É hormônico. Eu tô tomando anticoncepcional, tomando. Né? Porque eu tomo anticoncepcional. Mas não era, não, gente. Dava. Tinha solução, entendeu? Aí eu passei a usar e limpou, assim, ó. Limpou minha pele. Foi... Maravilhosa, viu? Gente, princípio, vale cada centavo. Como eu falei pra vocês, acabou. Fez uma super diferença na minha pele. E eu comprei mais. Porque não dá pra ficar sem. O outro produto, esse aqui também é baratinho. Que, cara, acabou e vale a pena comprar o outro. São os produtos da Kokechi. Então, assim... Eu tô aqui só com esse serumzinho. Só que é porque eu joguei outra embalagenzinha fora, gente. O pele de porcelana. Eu vivo falando dele. Ele é muito bom. Ele vale em cada centavo. É porque é um pouquinho caro, querendo ou não. É... Esse aqui até que é barato. Mas o pele de porcelana... Aí você olha lá. Poxa, tá 40 reais, tá? Só que ele é só 30 gramas, né? Enquanto você compra por... O mesmo valor, o da Anívia, que é de 100 gramas. É 3 vezes mais o tanto de gramas, né? É por isso. Mas ele vale cada centavo. Esse serum booster também, ele tem um monte de coisa. Ele tem vitamina C, ácido hialurônico, retinol. Tudo isso, gente, limpa a pele. Faz a sua pele ficar muito lisinha. Ruguinhas, quem tem linhas finas, né? Finas. Ele ajuda a dar uma amenizada, tá? Um aspecto... Rosa mosqueta... Rosa mosqueta, ácido glicólico. Ajuda na cor, né? Se você, então, tem manchinhas. Ajuda, né? A regularizar o tom, a textura da sua pele. Então, assim... Vale, viu? Vale cada centavo. Igual falei pra vocês, esse é o serum. Também tem pele de porcelana, que ele é com rosa mosqueta. Ele é muito, muito sequinho. Vocês não têm noção. É aquele... Aquele hidratante sequinho mesmo, que você pode utilizar. Pra quem tem pele oleosa, acredito que vai adorar. Porque ele especa. Na minha pele, que é normal... Eu passo esse produto, ele some, ele desaparece. Nem parece que eu passei. Então, assim, vale cada centavo. E olha que eu pingava ainda óleo de rosa mosqueta junto. No pele de porcelana. E ele desaparecia da pele. Como assim? Aplicou óleo ainda desaparece. Então, assim... Ele é um hidratante muito sequinho. Vou deixar a foto aí pra vocês. Pra vocês saberem do que eu tô falando, né? Porque, realmente, eu joguei embalagem fora. E esse aqui também eu já vou jogar. Eu ia jogar fora. E depois eu lembrei de gravar esse vídeo. Falei, não, não posso jogar, não. Mas é bom fazer a limpa, né? Produto que já acabou. Mas, assim, vale cada centavo. Gente, coqueixê é muito bom. É um produto bom e barato. Outro produto que acabou e que vale cada centavo. Já falei sobre ele também. Tem um vídeo só dele aqui falando. Que é o protetor solar da Anasol. Esse aqui é o fator de proteção de 50. Que, pra mim, já é o suficiente. Pra todas as peles brasileiras, o fator 50 já é suficiente. Ele é oil free, toque seco. E ele realmente é assim. E ele custou barato. Falei pra vocês. Eu paguei R$33,00, mais ou menos. Você encontra ali na Shopee, né? Garimpando. E ainda tem aqueles cupons, né? Dos 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9. Esses cuponzinhos da Shopee que você comprar, né? Você sabia que você pode usar esse cupom. Você não sabe, né? Você não precisa usar só em uma loja. Você usa aquele cupom. Porque eu fiz isso. Eu comprei vários produtos de cosméticos. Eu usei um cupom de beleza. Né? Que acho que ganhava R$15,00 de desconto. Usei pra todos aqueles produtos de várias lojas. E até 3 lojas também você consegue usar um frete grátis. Acho que o produto sabe disso. Se não sabe, tá sabendo agora. Então dá pra você usar ali um cuponzinho ali. Pra dar uma baixada mais ainda no preço. Então assim, ele é um protetor solar muito bom. Ele realmente é sequinho. Ele ajuda, ele protege. E ainda ele tem um monte de coisas hidratantes aqui, tá? Ele tem argila, aloe vera. Então ele ajuda na hidratação da sua pele. Além de proteger. Ela ainda é um hidratante. Mas é um hidratante sequinho, gente. Você passa... Gente, eu nunca vi um trem deles. Você passa um hidratante e ele desaparece da sua pele. Nem parece que você não passou nada. Parece que você acabou de lavar o rosto. É o Anasol. E ele não fica esbranquiçado. Eu já falei de um vídeo só dele. Ele não fica esbranquiçado. Ele é um protetor solar que desaparece da pele. Não fica esbranquiçado. E mesmo que você suar, ele não escorre. Não fica escorrendo aquele protetor, sabe? Ele realmente absorve. Sua pele absorve. Pelo menos assim, na minha pele. E ele faz isso. Ele desaparece da minha pele. Então, assim... Gente, vale cada centavo. Esse protetor solar foi um achado, gente. O melhor protetor que eu já usei na minha vida. E olha que eu já usei protetor caro. Já usei La Roche. Já usei produto caro. Na época que eu frequentava dermatologista. Já testei. E nada é tão bom quanto o Anasol. Que é baratinho. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Foram esses produtos que eu acho, assim... Que vale cada centavo. Tem coisas que é mais ou menos mediano. Mas esse que eu mostrei pra vocês. É o tipo de produto, assim... Que vale cada centavo de você gastar. Que são produtos bons e baratos. Porque eu gosto, assim... Eu gosto de coisa boa e barata. É claro que... Não adianta você querer colocar... Comprar um produto de 10 reais, 20 reais. É claro que nem sempre. Nem toda regra. Mas não adianta você querer um produto de 20 reais. Que você acha que vai fazer o mesmo efeito de um produto de 200. Às vezes faz. Mas... Muitas vezes não. É diferente. O componente é diferente, né? Então, quero só deixar isso claro. Que é claro que... Esses são produtos baratos. Né? Ali, né? Não é caro. Mas que são bons. Que acham que vale a pena. Entendeu? E fazem uma diferença. Porque não adianta você comprar um produto de 10 reais, de 7 reais. Tem serum de 7, 10 reais. Mas que não faz diferença na sua pele. Não vai fazer nenhuma diferença. É dia jogado no lixo. Perda de tempo. É isso que eu queria mostrar. Produtos bons. Que são mais em contas. Não é 10 reais. Não é 20 reais. Mas são produtos que... São mais em conta, né? Não é 200. Mas são produtos de 70, 50... 30 reais. Mas que fazem a diferença. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Me conta. Tem algum produto aí que você utiliza, minha amiga? Que é muito bom e barato? Que vale a pena? Se tiver, escreve aqui pra gente. A gente adora as dicas de vocês. O meu Instagram também tá aparecendo aqui. Se você quiser, pode me seguir lá também, tá? Você vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo lá também. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.